Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é mais um Dicas da Selma e a dica de hoje é como receber de quem não paga em dias antes de começar eu quero te convidar para o meu canal de Telegram Dicas da Selma, o link está aqui abaixo para você clicar e entrar nesse canal de Telegram como receber, não tem um pulo do gato aí, não tem uma mágica não, mas quase tem então a gente precisa ter cuidado, primeiramente, para não ficar vendendo assim muito no prazo mas, como a gente sabe, principalmente no interior, é bem difícil a gente não dar aquele prazinho na notinha, ali no caderninho, e a gente dá esse prazo e muitas pessoas abusam então a gente precisa ter muito cuidado ao vender para as pessoas que não pagam mas existe pessoas e pessoas, tem aquelas que não pagam, tem aquelas muito certinhas, que é rara e tem aquelas que pagam atrasado e aquelas que esperam a gente cobrar primeiro então tem as que pagam certinho em dias, que é raridade tem aquelas que pagam mas esperam cobrar, aquelas que atrasam e aquelas que não pagam então tem esses quatro tipos de pessoas aí que a gente tem que ter muito cuidado na hora de vender no prazo você marca um X naquela que não paga, como assim que eu vou saber? sabe, você precisa puxar a ficha dela lá, puxar o, né, perguntar, sei lá, precisa saber para quem você está vendendo então, para aquela que não paga, né, já digo para você não vender eu me arrisquei muito, né, quando eu trabalhava com vendas, muitas, né, vendas de lingerie, assim, porta a porta então, me arrisquei muito, eu vendia, assim, para pessoas que até eu sabia que não pagavam tive tombo de algumas delas, mas da maioria eu acabei recebendo por causa de ter um, né, porque eu sempre tive um jogo de cintura para receber, para cobrar, então isso você precisa ter, para você não ficar sem receber né, aquele, qual é o jogo de cintura? ah, a pessoa está me devendo, eu já vou lá com sete pedras vendi para ela, ela comprou, atrasou, já vou logo com sete pedras na mão, tacar nela, não é assim nessas pessoas você precisa ir com jeitinho, com carinho, com cuidado, se você quiser receber se não, você chega na ignorância, né, agora se você quer receber, é importante que você chegue com jeitinho trata bem a pessoa, não deve ficar jogando na cara, né, não deve passar vergonha tem gente que pensa, ah, vou cobrar ela na frente, todo mundo, ela vai me pagar não é assim, quem não paga, não paga, não tem vergonha, põe uma coisa na sua cabeça quem não paga, não tem vergonha, né, quem não gosta de pagar, não tem vergonha de ser cobrado às vezes dá uma vergonhinha ali, mas ele está nem aí, ele não vai te pagar e às vezes ele pode ficar com raiva ali e não te pagar nunca mais então muito cuidado com esse que não paga, e esse que paga atrasado a dica que eu te dou é, liga pra ele, ou seja, passa uma mensagem é assim que vem ser, né, esse que paga atrasado normalmente a gente espera, tipo, cinco dias pra poder cobrar eu sempre fiz isso, se a pessoa ainda não pagou, eu espero cinco dias se ela não pagou ainda, uma mensagem, fulano, né, já posso ir na sua casa fulano, meu pix, fulano, deposita, mais ou menos isso se ela é uma pessoa que só atrasa sem problema nenhum, né, ela vai te pagar então essa segunda pessoa aí, ter um jeitinho pra cobrar lembrar ela, não deixa de lembrar porque tem muitas pessoas que pagam esse grupo de pessoas, esse segundo grupo de pessoas elas pagam, mas espera você lembrar e se você não lembrar, ela não vai pagar parece que cai no esquecimento então você lembra ela, né, não esqueça de lembrar e lembrar com jeitinho, pronto, recebeu, fechou nesse segundo grupo aí, é assim, né, que bom que se ela só atrasa e você lembra né, ela com certeza, ela vai te pagar então, ah, já o outro grupo de pessoas, que é aquele que deixa cair no esquecimento, né que é aquela que se você não cobrar você não vai receber né, esse grupo é um pouco difícil ele é cansativo, né e assim, você precisa ter muito jogo de cintura muita cautela, porque ela pode ficar com raiva com muita facilidade na hora de você cobrar então você precisa ter jogo de cintura não cobrar ela na frente de ninguém ter muito cuidado com a palavra você vai me pagar ou você não vai me pagar tô passando aí na sua casa evita até falar o nome de pagar e de cobrança né, que essas pessoas, se elas não pagam elas têm dificuldade com esse nome então elas logo já, né, já arrepiam ali já fica brava com você então vai com jogo de cintura, com jeitinho fulano tô passando aí posso passar, né, e aí já recebeu né, ter muito cuidado, né com esse grupo de pessoas você não pode esperar muito já aconteceu comigo assim de esse grupo de pessoa aí não esperar os cinco dias né, oxe, quando a pessoa recebe hoje você já vai cobrar mas experiência própria esse tipo de pessoa, né você precisa saber quem é quem são esses, os grupos pra você saber cobrar esse tipo de pessoa se você esperar passar três dias pronto, acabou o dinheiro já pagou todo mundo que foi na porta cobrar porque as pessoas que cobram desse tipo de gente elas vão, tipo, no dia do pagamento ou no outro dia ao máximo tipo de gente, ela, pá no outro dia ela já não tem mais dinheiro pagamento saiu hoje amanhã, meio dia não precisa nem ser o final do dia ela já não tem mais dinheiro primeiro que ela já recebe pouco metade, mais da metade fica no banco lá pra pagar o o que já gastou lá do banco, né dos empréstimos, de tudo já recebe pouco e já vem o escobrador mais esperto chega, levou e você ficou sem então, esse tipo você precisa ficar em alerta já, ó, fulano já recebeu posso passar em sua casa esse tipo ela não tem tanta vergonha, não pode ser insistente com essa pessoa com essas pessoas pra você não ficar sem receber e ter bastante cuidado porque pra esse grupo aí é melhor que você não vende pra você não ficar sem receber nesse caso ficaram só esses três grupos porque o primeiro é o que paga né, esse excelente nesse aí você não precisa se preocupar então, muito cuidado com esses três o que não paga evita de vender se você não tem um jogo de estrutura igual tinha pra cobrar evita de vender pro que não paga depois já pra esse outro que atrasa que sempre atrasa espera você lembrar não deixe de lembrar lembra porque senão você não vai receber porque esses são bons os pagadores só esperam você ó, fulano tô passando aí né então, ela só é um alerta você pode ir que ela não tô com seu dinheiro aqui pronto né, e já esse outro terceiro grupo ele é bem perigoso né, tenha bastante cautela bastante cuidado porque normalmente elas vão te devendo vai passando tempo é, paga no mês compra no mês paga no outro compra atrasa no terceiro mês ela compra e não paga então, esse outro grupo é bem perigoso porque você pode ser que recebe 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 duas vezes no máximo três e depois ela não te paga mais então, assim toma bastante cuidado tenha bastante cautela ao cobrar saiba separar os bons pagadores dos maus amigos, amigos negócios a par ter bastante cuidado porque são os amigos que te dão o tombo por quê? porque você não vai vender pra quem você não conhece você vende pra pessoas que você conhece e vende na amizade e pra amigos né, com amigos é bem complicado cobrar e é aí onde você acaba afundando no seu viver de lingerie na sua confecção né, então tenha cautela nesse prazo aí hoje estamos com o Pix né, tem maquininha vamos evitar vender no prazo mas, às vezes é inevitável mas se vendeu toma bastante cuidado tá bom? então se gostou da dica não deixe de deixar seu like compartilhar o vídeo né, se inscreva no canal se não é inscrito tchau, beijo até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau